Música Quem sabe canta, vem álcool! Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne E um lençol azul Cortinas de seda E o seu corpo novo Menino veneno O mundo é pequeno demais pra nós Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham cada vez Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Vivo falando pras paredes Até anoitecer Vamos lá Menino veneno Você tem um jeito Eu serei Eu disse E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Vem me entorpecer Menino veneno Menino veneno Menino veneno Menino veneno Menino veneno Menino veneno Obrigado Obrigado Gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí